E aí plenar, eu sou Rafael Zé do Formato For Fun, hoje estamos aqui já com a galera da live, deixa eu abrir o chat aqui pra vocês verem, o pessoal tá online aí já, estamos prestes a iniciar a análise dos comanderes de Phyrexia, tudo será um, e este vídeo é um oferecimento da Liga Magic, onde você pode comprar as suas cartas, comprando nas suas lojas favoritas, fazendo as compras com lista de compras, obrigado pelo sub Alexandre Almobono. Se você concorre aí aos sorteios da Liga Magic, este mês são kits de pré-release de Phyrexia, tudo será um, beleza? Galera, então, vamos começar aqui a nossa análise, a gente já tá em live aqui, já tava conversando sobre a história e tal, foi bem legal, e agora a gente vai começar a ver os decks de fato. Inclusive, estamos aqui na nave mãe, que paga nós, que é a Liga Magic, que cadastrou aqui os decks, e a gente vai ver através da Liga, tá todas as cartas aqui bem cadastradinhas, e a parte legal de você ver aqui na Liga, que você já tem uma ideia de quanto mais ou menos o deck vale, quais são as cartas, os melhores reprints, tá? Bom, temos aqui então a dupla de cartas que seriam as possibilidades de comandar o deck, a gente vai começar lendo eles, mas eu gostaria de falar que ele é um deck vermelho e branco, que aparentemente é bem voltado para equipamentos e produção de fichas, né? Ele vai ter essa dupla função aí dentro do deck, mas parece funcionar bem, né? Vazou todas as cartas da coleção de ontem para hoje, nem fale, não quero saber, não me dê spoilers, eu vou esperar para ver com o tempo, já estou cansado de leaks. Péssima decisão da Wizards na hora de cuidar dessas coisas, né? Traduzindo, Boros clássico? Não sei, cara, não é tão voltado, sei lá, vamos analisar primeiro antes de eu dar uma opinião do deck. A gente vai começar com a comandante. Neyali, Vanguarda do Sol, queria aumentar um pouco para ver se aparece maior na tela, aí, já ficou legal, deixa eu aumentar mais um pouquinho, vamos ver agora. Agora, agora ficou bacana. Neyali, a Vanguarda do Sol, custou 4,3 barra 3. Tokens atacantes que você controla tem golpe duplo, ou seja, criaturas não, apenas os tokens. Criaturas não tokens, apenas os tokens criatura, vocês entenderam. Sempre que um ou mais tokens que você controla atacar um jogador, exile o topo do seu Grimório, né? E durante qualquer turno que você atacou com um token, você pode jogar aquela carta. Ah, legal, então ela fica exilada, mesmo que você não conjure naquele turno, se mais para frente você tiver um turno que você atacou com um token, você consegue conjurar aquela carta que foi exilada, bacana, isso aí é legal. Os pré-convenho em português, vou comprar de presente. Até a segunda ordem, a informação que a gente tinha é que só ia ter em inglês. O que me passou foi o Jonathan da Prime, ele falou que para mim, né, que na distribuidora só tinha disponível para pegar em inglês. Então, eu não sei, só se alguma coisa mudou recentemente. Eu gosto dessa comandante, custo 4,3,3 é bom. Então, ela por si só não tem nenhuma habilidade, mas a ideia dela é você baixar ela em campo e deixar ela ali. Deixar ela em campo ali e eventualmente se der, tu ataca. Senão ela fica ali só bufando seus tokens e permitindo que você dê draws impulsivos clássicos do vermelho. A gente tem ela como comandante, o pessoal está chamando o secundário de general, né? Então, quem é o general aqui neste deck é a Fênix da Neale. É uma comandante de suporte. Boros comprando carta, é. Otahri, glória do sol. Custo 5,3,3. Fênix, voar, vínculo com a vida e ímpeto. Sempre que a Otahri atacar, você ganha um marcador de experiência. E aí você vai criar um rebelde 2 barra 2, que esteja virado e atacando para cada marcador de experiência que você tenha. Parte importante, marcadores de experiência não vão embora. Marcadores de experiência podem ser proliferados e os tokens não somem no final do turno, tá? Então, bem legal isso daqui. Paga 4 e vira um rebelde desvirado que você controle para retornar a Otahri do seu cemitério para o campo de batalha virada. Então, ela é... Ela, tecnicamente, vai ter sempre o mesmo valor. Você tem formas de ficar trazendo sempre para o campo, escapando da taxa de comandante. Eu achei bem legal e ela claramente é mais ofensiva do que a Neyali, né? Meu medo de terem deixado o PTB exclusivo para a Amazon. Já pensou? Que merda! A Fênix é bolada, é quase um wiki da vida. Poderia já deixar os tokens com o golpe duplo, sem ser só no ataque. Gostei do general. É que os comandos vazaram o PTB pela Amazon. É, pois é. Essa foi estranha mesmo. Mas, enfim. Bom, essas são as criaturas principais novas. Me chama a atenção que tem só 16 criaturas, né? Geralmente para deck, assim, que é de dar porrada, é pouco. Mas deve ter bastante coisa que faz token, então. Um planinauto, que é o Espef Tirel. 21 mágicas. 38 terrenos, para você não zicar terreno. 5 encantamentos. Então, vamos lá. Pare a Mestra dos Dragões. Custo 1, 1 barra 1. No início da sua manutenção, se você controla 6 ou mais terrenos, crie um dragão 5-5 com voar. Não gosto dessa carta. Dito isso, nesse deck é bem bom, tá? Porque esse dragão aqui vai bater com golpe duplo. Isso é uma doideira! 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 Liga Magic comentou no Insta que vai ter PT-BR, sim. Então, a distribuidora trollou a Prime. Só mostraram em inglês. Sacanagem, porque eu queria ir em português. 38, eu acho que é muito terreno. Pois é, velho. Dá para fazer um teste 36, talvez. Está bom, né? Ainda mais que a comandante ajuda a comprar. Acho que tem como, né? Bom, ok. Aprendiz Leal. Custo 2, 2, 1 ímpeto. No início do combate do seu turno, se você controla o seu comandante, você cria um top 3, 1 barra 1 com voar. Esse token ganha ímpeto até o final do turno. Isso aqui é bem legal. Top 3 batendo. Bate voando. Bom tipo de token. Chefe de Guerra da Legião. Custo 3, 2, 2. Tem mentor. No início do combate do seu turno, cria um Goblin 1 barra 1. Aquele token ganha ímpeto até o final do turno e ataca nesse combate, se estiver apto. Então, é um token, né? Que facilmente é retirado da mesa, mas... Se você tiver bastante buff na mesa, que é de buffar token, ele pode sobreviver. E o mentor, né? Bota ali, ó. Sempre que essa criatura atacar, bote um marcador mais ou mais um. Uma criatura atacante que tenha um poder menor. Então, você pode botar um marcador nesse Goblin, né? E já dá uma fortalecida. Já fica legal. Padrão não é vindo de 39, não, pô. Tá doido? Acho que não. Precon geralmente é entre 36 e 38, né? Alguns vinham com um pouquinho mais. Mentor dos Humildes é um clássico, né? Custo 3, 2, 2. Sempre que outra criatura com poder 2 ou menor entrar no campo de batalha, as obras de controle, você pode ir pagar ou ir comprar uma carta. Bom, boa carta. Prava da Legião de Aço. Custo 3, 1 barra 4. Enquanto for seu turno, os tokens que você controla ganham mais um, mais quatro. Aí, ó. O Goblin do outro Goblin já entra 2, 5 já. Doideira. Doideira. Pagar 4 e faz um soldado. Pagar 4 pra fazer um soldado é caro. Mas, às vezes você tá com mana sobrando, fim de jogo já. Aí tu faz um token ali. Pelo menos vai ser um soldado 1 barra 1, que na realidade vai ser um 2 barra 5, né? Anjo de Eméria. Baixou terreno, faz um passarinho. Um barra 1. Barra 1. Bom, bom. Bate voando, sempre bom. Bater voando é sempre legal. Uma bela bunda, exatamente. Seguimos, então. Comandante dos Noite Dourada. Custo 4, 2, 2. Sempre que outra criatura entrar no campo de batalha sob seu controle. Criaturas. Criaturas que você controla ganham mais um, mais um até o final do turno. Bicho, eu já vi isso aqui dar mais sete num turno. Um deck de token que faz token adoidado. Ah, tô atacando aqui. Ah, meu Goblin aqui faz um Goblin. Outro Goblin faz o Goblin. Não sei quem faz o soldado. Não sei quem faz isso aqui. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Pronto. Mais sete. Mais sete pra todo mundo. Ah, mas é até o final do turno. Suave. Tranquilo. General Fantasma. Um clássico de deck de tokens também. Custo 4, 2, barra 3. Tokens que você controla ganham mais um, mais um. Bem simples e conhecido. Simulacro solene. Porque precisa ter. Morreu, você compra a carta. Quando entra, você busca terreno. Ou é o contrário. Mas é isso aí. Já fiz mais 11. Caraca. Engraçado que ele chama comando e ele não é lenda. É verdade. Adriana. Capitão da guarda. Custo 5, 4, 4. Porque tem mili. Outras criaturas que você controla tem mili. O que é mili? As criaturas que você controla ganham mais um, mais um. Pra cada oponente que você esteja atacando. Inclusive, se você atacar uma pessoa só. Elas vão ganhar mais um, mais um. Se for em 2, 2, 2. Se for em 3, 3, 3. E assim por diante. Como assim assim por diante, Rafael? É, porque eu sei que tem gente aí. Inclusive, eu já fiz. Que faz mesão de 8. Né? O bagulho é louco. Assim, tem tido bastante reprint dessa carta. Ela parece melhor do que é. Mas é legal. Ok, se bater voando ainda dá pra brincar. É, vale o teste. Faça o teste e jogue. Se você gostar, deixa. Mas não se prenda a ela. É uma carta que se você não gosta muito, dá pra tirar. Comandante do grupo de cerco, né? Custo 5, 2, 2. Quando isso aqui entrar no campo de batalha, você faz 3 goblins. Paga 2, sacrifica 1 goblin e dá 2 de dano a qualquer alvo. Eu não gosto dessa carta. Eu não sei. Não me agrada. Esse deck não é só de goblins. Acho que tem outras possibilidades aí de fazer tokens que você pode botar no lugar do deck. Até porque é um pré-con. A ideia é justamente que com o tempo você troque cartas, né? Não sei. Pra pré-conzinha assim, beleza. Tem uma meia-dose de goblins no deck. Mas assim que possível, eu vou tirar. Jorkadim. O primeiro, né? Não o da coleção. Custo 5, 5, 4 iniciativa. Criaturas que você controla um ganham mais 3 e mais 0, enquanto você controlar 3 ou mais artefatos. Ele não é firexiano, mas essa carta aqui é uma máquina. Uma máquina, uma máquina, uma máquina. Isso aqui é brabíssimo. Isso aqui... Eu não gosto da arte dessa carta. Essa arte meio selfie aí. Eu sempre achei estranho. E agora a gente descobriu que esse ferro na cara dele é máscara, né? Porque no Jorkadim novo não tem isso aí, eu acho. Pelo menos que eu esteja bem enganado. Mas isso aqui é muito forte, cara. Ainda mais num deck desse aí que é cheio de artefato. Meu amigo, muito fácil de trigar esse efeito. E, cara, bater mais 3. Mais 3. Imagina esse stopterzinho ali, merda, que você estava botando. Batendo 1, barra 1. De repente estão batendo 4 voando. Isso aqui é forte. Eu gosto. Gosto. Otahri, nós já vimos. Arconte Harmonioso. Custo 6, 4, barra 5. Deixa eu ver o chat. Poderia ver outra carta, tipo iniciativa da legião. Não dá vontade de pegar o deck para desmontar e tacar as cartas na Genify. Quando pega apenas o rosto, fica meio mel. Curto a arte do Jorkadim e da Maiael. Cantamento Boros. Por isso vim no deck. Castanha Win. Muito obrigado pelo sub. É nóis. Valeu, valeu. Pode crer. É, o que eu estava fazendo? Tá. Custo 6, 4, 5 voar. Não Arcontes. Que você controla. Aliás, não Arcontes em geral. Até a dos oponentes, ó. Tem poder resistência 3, barra 3. Isso aqui é ruim se tu estiver enfrentando aquela pessoa que faz token de zumbi pra caralho, né? E aí você fortalece o zumbi. Então, cuidado. Sempre que isso aqui entrar no campo de batalha, você cria dois humanos 1, barra 1. Que daí vão se transformar em 3, 3, né? Tem um lado bom e um lado ruim dessa carta, tá? Castanha Vini. Pode crer. É... Assim, é o tipo de carta que é arriscado tu deixar no deck, tá? Por quê? Se o teu deck faz bastante token e o dos oponentes não, sucesso. Se algum oponente teu também faz token, já deu ruim. Se algum oponente teu tem marcador mais um mais um, aí você entalou no vaso. Então, assim, ó. Sinceramente, troca. Troca. Bota até... Eu nem gosto do Sun Titan. Eu lembro que eu vivia xingando o Sun Titan. Até o Sun Titan é melhor do que isso aqui, tá? Né? Que a gente viu, que a gente vê, Rafael. Mas isso aqui não é legal. Não é legal. Testa, vai. Testa. Joga umas vezes com essa carta. Mas não é legal, não. Seis mano, é verdade, hein, né? Carta pro jogador novato aprender a jogar. É tipo assim, ah, então é assim que carta é ruim. Pô, mas é mítica. É, mas tem mítica ruim, amigo. Se não me engano, foi a única mítica de Eldraine que nunca viu o jogo. Isso é de Eldraine, né? Caraca. O cara derruba o bicho e tu perde. É verdade. Um deck branco sem Santart. O que aconteceu com o Weezer? E sem... E sem o dinossaurão voador lá. Como é que é o nome da... Aquela 4 barra 8, não? Silver Wing Squadron. Custo 6 estrelinhas. Voar e vigilância. Poder e resistência igual ao número de criaturas que você controla. Ok? Sempre que ele atacar, você cria um número de cavaleiros 2 barra 2 com vigilância igual ao número de oponentes que você tem. Geralmente serão 3 e eventualmente serão 2. Com muito azar vai ser um só. Dito isso, é uma carta boa. Ó. Isso aí é uma boa carta custo 6. Bate voando. Provavelmente vai bater forte. Vigilante. Botando token. Ao botar token, se fortalece, o token que ele bota é bom. Não é 1 barra 1. É 2, 2 vigilante. Então assim, essa é uma boa custo 6. E nem é aquilo tudo. Mas é boa. Zetalp, isso. A Cromasauri, exatamente. Por menos 6 mana deve ter algum substituto. Certamente. Ainda mais na coleção. Com essas mecânicas de rebelde, né? Prefiro colocar um monte de cartas conforme Rodin. Dá pra botar. E, como não poderia deixar de ter algum clichê no deck. Esfera de Batalha Mir. Que ok. Se justifica porque o deck gosta de tokens. E esse aqui quando entra já faz 4. Mires 1 barra 1. Quando ele ataca, você pode virar X Mires que você controla. Se você fizer isso, ela ganha mais X mais 0 até o final do turno. E causa X de dano a um jogador ou planinauta que esteja atacando. Legal. Legal, legal. Ainda vale apenas propagandas. Cara, eu não boto propaganda. Eu boto. O que aparece é automático da Twitch mesmo. Eu mesmo não seto propaganda porque eles estão dando risada dos criadores de conteúdo, né? Cara, a Haru, velho. Vocês estão ligados? A Haru que faz aqueles conteúdos de anime e tal. Então, ela também faz live. Ela postou... O tio Vini falou que ela postou no... No Twitter dela que a Twitch queria pagar 8 dólares por ela. Tá ligado? A Amazon é foda. Bom, essas são as 16 criaturas presentes no deck. Em geral, a maioria delas, né? A gente pode dizer que são legais. E tem algumas aí que são facilmente trocáveis, né? Então, você pode botar qualquer coisa assim que faça token que vai ajudar a melhorar o deck. Os Malice Samurai é quase igual a sua. E ainda comprei os meus shields. Boa. Plano em alta. Espef Tiret. Custo 5, lealdade 4. E se você der mais 2, você ganha 1 de vida pra cada criatura que você controla. Meio memes, mas ok. Dá pra ganhar uma vidinha legal com um deck desse. Menos 2. Crie 3 soldados 1 barra 1. Se você estiver precisando de tokens, ela ajuda. Menos 5. Destrua todas as outras permanentes, exceto por terrenos e fichas. Isso aqui é legal. É uma boa ult. Naquele Arconte, acho que um golpe da justiça faz mais que ele. Terei colocado o SPF nesse deck, é flavoring. De fato. Vamos às mágicas. São 21, hein? Minha nossa. Vamos lá. Caminho para o exílio. Exila e quem teve o bicho exilado vai procurar um terreno. Amuleto Boros. Você pode dar 4 de dano num player ou planeswalker. Você pode fazer as suas permanentes ganharem indestrutível, que é de longe. O melhor efeito dessa carta. E uma criatura pode ganhar golpe duplo até o final do turno, que eventualmente você pode usar para finalizar os jogos. Ele dá 3 de dano na criatura ou planivalta ou destrói um artefato ou encantamento, que é bom. Essas mágicas a gente vai passar mais rápido, porque a maioria delas a gente já conhece. Algumas a gente dá uma esperadinha. Final de glória. Bom reprint. 8,40. Achei que estava mais caro. Costo X. Duas brancas. Crie X. Soldados 2 barra 2 com vigilância. Se X for 10 ou mais. Muito difícil ser 10 ou mais. Você vai criar anjos 4,4. Com voar e vigilância. E não é no lugar. É também. Você faz os soldados e os anjos. Essa carta aqui é bem legal. Se o SPF é bravo, eu entendo colocar o SPF no deck, mas ainda prefiro o SPF Night Hunt. Anotar final de glória para o deck de soldados. Pode anotar que essa carta é boa. E baixou o preço legal, hein? Golpe Marcial. X22 cria X soldados 1 barra 1. Se X for 5 ou mais, destrua todas as outras criaturas. Essa não vai destruir esses soldadinhos que você botou nesse momento. É, uma global tem que ter, né? Com tesouro não é tão difícil ser 10. Ah, sim, sim, sim. Se fosse para outro, eu prefiro o Sun Champion. É que... Eu não sei se eles pensam em flavor nessa hora. Se for por flavor, a Sun Champion é muito Térus. Mas acho que podia ser qualquer uma. Sete mana global. É. Clássico, né? Global geralmente custa 6 e 7 mesmo. Midnight Hunt. Custou 3 instantânea. Cria 2 espírito com voar. Nossa, carta merda. Merda nada, irmão. Merda nada. 2 voador aí, ó. Que de repente já tá bufado. Isso aqui é bom. Ataque da Mina Horda. Faz 3 Goblin. Convocar os de bons de cobre. Custa 3. E custa 2 a mais para cada alvo além do primeiro. Escolha qualquer número de oponentes alvo. Crie X humanos soldados 1 barra 1. Sendo X o número de criaturas que aqueles oponentes controlam. Olha, por 3 você já consegue fazer aí uns 3, 4 tokens, tá? Por 3 de mana. Eventualmente por 5 de mana você já vai fazer quase 10. E se o jogo tiver uma merda e tu tiver ferrado e teus oponentes tiverem cheio de bichos e tu não, se tu gastar uns 7 de mana tu se recupera um pouco. Tá? Isso aqui é bem legal. Bem legal. Tava caro? 5,90. Esforço coletivo. Custo 3. Escalar. Você pode virar uma criatura desvirada que você controla. Pague esse custo para cada modo escolhido além do primeiro. Então é assim. Você paga 3 e escolhe um modo. Quer escolher mais um? Vira um bicho. Quer escolher os 3? Vira mais um bicho. Você pode escolher entre destruir uma criatura com poder 4 ou maior, que é bom. Destruir o encantamento alvo, que é bom. Botar um marcador mais um e mais um em cada criatura que o jogador alvo controla, que é muito bom. Bons 3 efeitos aí. Peguei contra a Gine e Fai. Inclusive a arte do Luca Geladeira ele usa um gibão de cobre. É, literalmente agora, né? Na Gine entra tudo 2-2 ímpeto. Esforço coletivo igual Gideão. Gideão! Fazer um acordo. Custo 3 com Arte Nova, galera. Temos Elesh Norn sentada em seu trono ossificado. O Sheldred, Gingtaxias e Vorinclex curvando-se a ela. É interessante que o Vorinclex é o único que não emana a sua cor de mana, né? Porque o Ging tem uma luzinha azul. Será que tá de calça ainda? Sheldred com uma luzinha roxa, né? E o Vorinclex tá só ali. Custo 3 Feitiço. Cada oponente compra uma carta. E aí você compra uma carta pra cada oponente que comprou uma carta dessa forma. Né? Assim, se tudo é errado, tu paga 3 e ninguém compra nada. Mas difícil acontecer, tá? Bem difícil. No mínimo uma, tu compra. Tipo um dog. Sacanagem. Abandone as suas ambições mesquinhas e se torne um com a singularidade da carne. Ela é chinorne. Manobra implacável. E esta é uma carta que custa 120 reais. Cento. E vinte. Reais. Custo 3 instantânea. Se você controlar um comandante, você conjura esta mágica de graça. Criaturas que você controla ganham indestrutível até o final do turno. E é por isso que ela está a 120 reais. Acho que a nova carta Mirel entra bem no deck. Pode ser. Pode ser. O Vorinclex nem tá aí pra um poçoca rolando um guerra dando x1 com parecção aleatório. Viu o nosso coração. Uma por Commander. Boa carta. Boa carta. Provavelmente o reprint mais caro. Deixa eu dar uma olhadela rápida. E sim. É o reprint mais caro do deck. Ó. E o SPF tava 18,90. Eu nem tinha visto o valor dela antes. Legal. Presente generoso. Custo 3. Destrua uma permanente. Seu controlador cria um elefante 3,3. Às vezes você tá com vários buffs de token. Às vezes tu destrói até um negócio teu pra criar isso aqui. Zenit do Sol Branco. X e 3 Branca. Ô caramba. Cria X Gato 2,2. E embaralha isso no Grimório. É. Dá pra fazer uns token aí, né? Pelo menos é 2,2. Cleaver Concealment. Custo 4. Carta nova. Instantânea. Convocar. Você pode virar criaturas suas pra ajudar a pagar o custo de convocar. Qualquer número de permanentes não terreno que você controla saem de fase. Então, pra você dar uma protegida aí no seu campo. Legal. Legal. Sem dúvida carrega o deck. Não compraria nem por 50 conto. Mas o meu deck é bom. Português é difícil. Exatamente. Ok. Sai de fase. Mas quando é que volta de fase mesmo? No próximo turno, né? Sem maldade o deck vai bater pesado. Vai bater pesado. Guinchado de guerra. Custo 4. Cri 2. Passaralhos. 1 barra 1 com voar. Flashback. Você vira 3 criaturas brancas desviradas que você controla e pode conjurar de novo, tá? Bem legal. Então você faz e faz de novo. Miragem de ódio. Carta nova. Eu acho. Custo 4 feitiços. Escolhe até 2 criaturas. Alvo que você não controla. Pra cada uma daquelas criaturas... Eu acho que não é nova não. Acho que é reprint. Pra cada uma daquelas criaturas, cria um token que é uma cópia daquela criatura. E aquelas criaturas ganham ímpeto. Exile elas no início da sua próxima fase final. Isso aqui é coisa boa pra tu copiar umas Elexia. Copiar umas Avacin, né? Com atenção. Pauper gosta dessa carta. Dá pra melhorar bastante, mas já está bem legal. É, até aqui tenho gostado do deck. Reação em cadeia. Banda triste do sul do Brasil. Custo 4. Você causa X de dano a cada criatura, sendo X um número de criaturas no campo de batalha. Uma ótima global vermelha, vai? Urabraski é... O elemental está no formato do Urabraski, exatamente aqui. Talvez não é exatamente dele, mas pelo menos de alguém bem parecido com ele. É legal o flavor. Cada monstruosidade que falhou em matá-lo expande o seu arsenal de conjuração. Reacione em cadeia. Reforços heróicos. Essa carta não gosto, não. Custo 4. Cria 2 soldados, 1 barra 1. Até o final do turno, criaturas que você controla ganham mais um, mais um e ímpeto. Pô, não sei, cara. Eu já tentei rodar essa carta aqui em vários decks. Aí, sei lá, não me agrada, não. Vocês gostam dessa carta? Quero saber se vai ter mais Commander de Warhammer. Tomara, mas acho que só ano que vem. Esse deck se importa com algum tipo de token específico ou qualquer token. Até agora parece que é qualquer token. Se for qualquer, fique de olho na Divina Visitation. Ah, mas essa carta aí é muito forte. Gostou da espada nova? Não vi a espada nova. Essa carta é boa. Fiquei viciado na lore. Que bom. É forte. Haste. É, talvez pelo haste, mas... Não sei. Vale o teste, vai. Vale o teste, vale o teste. É que eu já usei em alguns decks. Talvez o erro foi meu, né? O deck que eu montei não rodou ela bem, mas... Sei lá. Devoção Crescente. Custo 5. Crie 5 humanos 1 barra 1. Se essa mágica foi conjurada do cemitério, cria 10 tokens 1 barra 1. E do cemitério você conjura pelo flashback pagando 9, que é caro. Mas são 10 tokens e com seus buffs vão ser fortes. Hora de avaliação. Custo 7. Convocar. Destrua todas as criaturas não fichas. Isso aqui é bem legal. Bem legal. Bem legal porque, assim, você convoca, né? Com os teus próprios bichos que não vão morrer, você convoca. E aí você paga ali troco de bala pra conjurar essa carta aqui, dá uma global e fica suave ainda. Altas. Comandar secundário parece melhor. Eu não acho que parece melhor. Eles têm funções diferentes, né? O principal tá ali pra bufar os outros e ser um suporte. E o comandante é menos agressivo. O deck vai ser o mesmo, né? A secundária é mais agressiva. É um comandante pra bater mesmo. E a parte boa é que você consegue voltar lá pro campo com relativa facilidade. Gold Wardens Gambit, que é uma carta nova. É um pessoal ali, aparentemente, em algum lugar que a Elash controla, né? Mas o bicho que tá no meio parece ser da trupe da Sheodred, pelo seu estilo aracnídeo. Custo oito feitiço, afinidade por equipamentos. Crie cinco rebeldes, dois barra dois. Ele ganha um ímpeto até o final do turno. Pra cada um daqueles tokens, você pode anexar um equipamento que você controla a ele. Ele, esta carta é forte, tá? Fazendo emboscada, exatamente. Obrigado pelo follow. Aquele momento que você tá testando o deck, nota e colocou duas cópias da mesma carta. Ih! Cara, essa carta aqui, ó. Afinidade por equipamento. A carta é cara, beleza? Oito. Mas se você tiver bastante equipamento, vai entrar bem barato. Bem barato. E você faz cinco bichos. Ainda pode botar equipamento na hora, assim, ó. Pô, muito da hora. Ó, sob o comando de Neyali, eles tomaram posição. Pelo sinal de Otari, eles atacaram. Então, tem a ver com a história da própria comandante. Bem legal isso aqui. E essas foram as mágicas do deck. Gostei, tá? Gostei, gostei, gostei. Pessoal que tá seguindo aí, muito obrigado pelo follow. Temos dezoito artefatos no deck. São eles. Sol Ring da Massa. Lanterna Guia Almas. Custo um quando entra. Exila o Cardio no Cemitério. Vira, exila o cemitério. Paga um, vira, sacrifica, compra a carta. É um Gravezinho Hate, né? Uhum. O deck de equipe é forte. Ídolo do Oblivio. Custo dois. Essa carta é uma máquina, uma máquina. Custo dois. Vira, compra uma carta. Ativa apenas se você criou um token nesse turno. Que nesse deck é fácil. Paga oito, vira e faz um token 10-10 Eldrazi. Monstrosamente boa essa carta aqui. Nossa. Pedra Felwar. Clássico de Mana. Glimmer Lens. Carta nova. Custo dois com habilidade nova. Por Mi Rodin. Quando esse equipamento entrar no campo de batalha, cria um Rebelde 2-2 e anexa. É basicamente arma viva. Só que não é um Germo Ferexiano. É um Rebelde Mihraniano. Sempre que a criatura equipada ir até uma outra criatura atacar, compre uma carta. Então se tu bater com dois bichos, você dá um draw. E aí? Beleza. Vai. É draw no branco. Beleza. Não tanta rebeldia. É. Tem que melhorar o flavor do deck com as cartas da coleção. Parece que é melhor colocar um monte de Formir Rodin. Tem ficha e equipe. Mas o Precon tá zoado. Cara, é um Precon, né? Não dá pra esperar muito de um Precon. Máscara da Memória. Paga dois. Criatura equipada. Causa dano de combate a um jogador. Você pode comprar duas cartas. Se fizer isso, descarte um card. É bom. É bom. Carta boa. Pedra da Mente. Gera mana ou te ajuda a dar um draw. Cinete Arcano. Clássico. Cinete Boros. Clássico. Cajado do Contador de Histórias. Temos aí o Trum. O cara que é o pai adotivo da Melira. Custo dois. Quando isso entra no campo de batalha, você cria um Espírito. 1 barra 1 com voar. Sempre que você criar um ou mais criaturas, sejam fichas, né? Você bota um marcador de história no cajado. Oi. Esse bicho aí não estava deitado em uma... Deitado? Não sei. Se estava, tu está me dando spoiler. Puta, será que a Tamil matou o Trum? Não estou sabendo isso aí, não. Vamos que vamos. Eu acho que não acho que a Tamil matou. É? Eita. Fodeu. É, tá. Quando é que eu estava ali, ó. Sempre que você criar um ou mais tokens que sejam fichas, bota um marcador de história no cajado. Paga uma branca, vira, remove o marcador de história do cajado e compra uma carta. Faz um tokenzinho e, eventualmente, dá uns drawzinho. Legal. Legal, legal. A carta é boa. Tenho quase 20 dela. 20 dela do que Zedaya. Obrigado pelo sub. É nóis. 10 meses. Então, tá bom. Ok. Sei lá. Ok. Talismã da convicção. Gera mana. Esfera do comandante. Gera mana. Massa dos valorosos. Eu acho. Custo 3. Criatura equipada ganha mais um, mais um pra cada marcador de carga aqui, nele, né? Sempre que uma criatura entrar no campo de batalha sob seu controle, bota o marcador de carga ali, nele. Então, eventualmente, isso aqui vai deixar alguém bem bufado. Se tu botar isso em alguém que voa, o bagulho é louco. Malho dos enclaves celestes. Custo 3. Quando entra, anexa em alguém. Criatura equipada ganha mais dois, mais dois. Voar e iniciativa. Bom. Legal. Um bom conjunto de habilidades. Martelo de batalha do oxodonte. Custo 3. Mais 3. Mais 0. Atropelar e vínculo com a vida. Bem conhecido, né? Fábrica dos vulshoques. Custo 3. Esses bem conhecidos eu tô lendo mais rápido. Vira gera uma vermelha. Bota o marcador de carga nisso aí. Paga 3, vira. Sacrifica isso aí. E faz um golem incolor com ímpeto. X barra X. Sendo X o número de marcadores de carga nisso aí. Faz apenas com feitiço. Beleza. Tá bom. Estandarte de Kemba. Custo 4. Tem a galera refletida ali no estandarte metálico. Bem legal. Por Mi Rodin. Então quando entra vai fazer um rebelde 2 barra 2. E anexar isso nele. Criatura equipada ganha mais um, mais um pra cada criatura que você controla. É quase uma espada dos... Como é que é? Espada do pendão? Sword of the... Sword of... Puta. Você sabe qual espada que eu tô falando, né? Que faz esse efeito aí. É uma que o cara tá com ela no ombro. Assim, uma espada gigantesca. Saiu o vampiro phylexiano? Saiu lá já no... Naquelas cartas do... Do jumpstart disso aqui, né? Legal. Ok. E terminamos então com o Hexplate Wallbreaker. Que é um equipamento, né? Um ariete mirodiniano. Custou 5 por mirodin. Criatura equipada ganha mais dois, mais dois, né? E aí tem o token que é feito também. Sempre que a criatura equipada atacar-se. É a primeira fase de combate nesse turno. Desvire cada criatura atacante. Depois dessa fase. Há uma fase de combate adicional. Que a galera vai botar isso aqui no enxinho. É brincadeira, né? Muito boa carta. Um bom equipamento. Fase de combate bem legal. Tá bem legal mesmo. Esse ogro é forte? Não, não. A carta é um ariete. O ogro é coadjuvante. Bons equipamentos. Dito isso, poderiam ter equipamentos melhores, né? A gente sabe que é pre-con. Tudo aquilo que a gente já falou. Mas tem vários outros equipamentos que são na mesma faixa de preço. Que vão funcionar melhor nesse deck. Você pode trocar com facilidade. Tem várias cartas da coleção que estão saindo com essa habilidade do Form Rodin. Que é bem forte, tá? Porque você bota um bom equipamento em campo e faz um bom token em campo. Que é um 2 barra 2, né? Melhor até do que a Arma Viva, que era um bichinho 1 barra 1. Então... Não, acho que era 0 barra 1, né? Nem lembro como é que era o Arma Viva. Mas dá pra você fazer essa mudança. Lembrando a todos, né? Que o objetivo de um pre-con é que você pegue o básico. Entenda, inclusive, qual é a ideia até da coleção e tal. Depois você melhora ele, né? Ao seu bel prazer. Podia reprintar a Better School. Nesse deck não dá. Porque Better School é a Firexiana e foge do flavor, né? Pegar o deck e misturar com a coleção. Exatamente. 0 barra 0. Caracos. É verdade. Era 0 barra 0. Achei legal a lista, mas poderia ter sido só de tokens. Colossus Warhammer. Podia reprintar Caldra Complete. É, também anti-flavor. Mas não acabamos ainda. Temos os encantamentos e os terrenos. Vamos lá. Rugido da resistência. Também é carta nova. Custo 2. Criaturas tokens que você controla têm ímpeto. Sempre que uma ou mais criaturas atacarem, você pode pagar 2. Então ela tem o efeito estático que é da ímpeto. E aí tem um efeito ativado que você paga 2. E se você faz isso, as criaturas atacando os seus oponentes ou planinautas, né? Que os oponentes controlam, né? Atacando eles ou os planinautas. Essas criaturas que ele se refere irão ganhar mais 2, mais 0 até o final do turno. E é assim, ó. Sempre que uma ou mais criaturas atacarem, não precisam ser as tuas, tá? Não precisam ser as tuas. Se um oponente teu bater em outro oponente teu, você pode pagar 2 e elas vão ganhar o mais 2, mais 0. Beleza? Bom, vamos para o próximo encantamento. Isso é bem político, outro estilo. Resumindo o deck, coloca o ixin de comandante e seja feliz. É, eu já tenho o ixin com uma outra pegada, né? Então vão ser decks diferentes. Virtude intangível. Custo 2. Tokens que você controla ganham mais 1, mais 1 e tem vigilância. Carta extremamente forte, tá? Muito forte mesmo. Parece que não, mas para um deck que enche a mesa de bicho, qualquer mais 1, mais 1 é negócio. Dando vigilância, então... Ah, aí o bagulho é louco, 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 louco. Louco mesmo. Tô vendo só a imagem que a patroa mandou. Não, isso aqui é um goblin. É um goblin, é um goblin. Não é o trum, tá vivão. Corte da graça. Custo 4. Quando isso entra no campo de batalha, você se torna um monarca. No início da sua manutenção, cria um espírito 1 barra 1 com voar. Se você for um monarca, cria um anjo 4, 4 com voar ao invés disso. Essa carta aqui é forte, tá? Essa carta aqui é boa. Você sendo um monarca ou não, assim, for monarca, tanto melhor. Mas mesmo que você não for, o espíritinho 1 barra 1 por turno já é forte. Já é forte, tá? Se for o anjo, então, aí tu estourou. Aí, se não conseguiram te bater pra tu não criar o anjo, é porque tu já tá com o jogo meio encaminhado. Outro ótimo encantamento, o refúgio dos felidares. Cada terreno seu que entra vai gerar ou um gatinho 2-2, que é um ótimo token. 2-2, token forte. Ou botar um marcador mais um mais um em cada Zecholmeia que você controla. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ou te ajuda a encher a mesa ou fortalece tua mesa cheia. Qualquer um das opções é ótimo. E assim, ó. R$ 6,90. Pra tudo isso, tá? Tudo isso. A corte da graça tem um valor interessante também, ó. R$ 37,00. Também um reprinte bem legal que eles trouxeram pra gente. E terminamos os encantamentos com reunir a legião. Custo 5. No início da sua manutenção, você bota um marcador de alguma coisa nesse negócio aí. Você vai criar um soldado 1-1 vermelho e branco. Com ímpeto pra cada marcador disso nesse negócio aí. Eu não vou tentar nem traduzir master aí. Mas a parada é a seguinte, cara. Cada turno você bota mais token. Você vai botar, não vai acontecer nada. Quando chegar teu outro turno, você vai botar um. No outro turno, vai botar dois. No outro turno, vai botar três. E assim, a banda toca. Ótima carta. Muito bom. E aí, formiga. Ó, terrenos não costuma ter nada de muito... Muito foda, assim, em pré-con, né? Ó, tem os dois castelos. O vermelho e o branco. Legal. O que mais que a gente vai ter aqui? Fortaleza de Kerr, que faz token, né? Legal. Tem mais alguma que faz token? Cume dos Ventos, né? Quando tem uma colmeia de abelha, abelhas do cume saem. Esse é muito bom, mas nunca chega longe. Já analisou o Farixianos? Não, vai ser o próximo. Esse deck pra mim foi de nível 3 pra dar pra passar no crédito. Isso é bom ou ruim? Fortaleza dos Matadores. Pode dar vigilância e ímpeto. Guarnição Boros. Liame. Montanha. O Mar Erótico. Ruína Enterrada. Templo do Falso Deus. Ok. Templo do Triunfo. Torre de Comando. Templo do Falso Deus não deve vir essa arte do Warhammer, não. Eles devem voltar pra alguma das artes do Magic mesmo. E terminaremos o deck vendo aqui, ó. O valor dele atualmente tá em 306 reais. Esse é o valor dele em reprints, tá? Todos os reprints presentes neste deck valem 306 reais. Por quê? As cartas inéditas, ó. Que estão sendo lançadas nesse deck. Estão aí com o seu valor zerado ainda, tá? Então, esse valor que tá somado aqui, no mínimo, né, 306 e na média 550, é o valor, tipo, de reprint desse deck. Tá bom? Então, estamos encerrando a análise deste deck aqui. Achei um deck bem legal. Um deck que parece ser bem dinâmico. Vai bater legal e ele é facilmente fortalecível. Com poucas coisas você deixa ele bem melhor. Achei ruim um reprint de 100 reais. Podiam ser vários reprint bons de 20 a 40. Ah, eu achei... é bom, bom. Carta boa é bom que tem aí. O deck tá pra sair por quanto? Eu tô vendo as lojas venderem na faixa de 300 a 320. Se eu não me engano, a Prime tá a 305. E aí você pode usar o cupom FORMATFORFUN. Vai ter 5% de desconto. E ainda, né, se fizer no Pix, tem mais desconto. Ainda pode fazer em 12 vezes, né, até o final de janeiro. Então, tem várias opções aí na Prime pra você pagar mais barato no pré-comp, tá? E use a Liga Magic também, né, na hora de buscar sua carta. Se você não for comprar o deck e for comprar as singles, você pode usar a Liga, então, pra procurar as singles que você quer e pagar o mais barato que você conseguir. Que a Liga te ajude a encontrar essa média. E é isso aí, vamos nessa agora para a próxima análise que vai vir aqui pro YouTube também. Valeu, abraço.